oi boa tarde boa tarde eu preciso de algum remédio para febre que tu tem eu tenho esse comprimido aqui é que comprimido meu filho não toma mas é que tu não me disse que era criança que idade ele tem 5 pode dar esse aqui ó é 15 reais pode passar ali no caixa tá obrigada